Amor, I love you 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 Também na tua buceta e tu clamou no meu peru Amor, I love you Também na tua buceta e tu clamou no meu peru Ela fica por cima sentando e quicando Sentando, sentando, sentando e quicando Aí eu mandei pra tu O Riquel me mandou pra tu Ela fica por cima sentando e quicando Sentando, sentando, sentando e quicando Aí eu mandei pra tu O Riquel me mandou pra tu Amor, I love you Amor, I love you Também na tua buceta e tu clamou no meu peru Amor, I love you Amor, I love you Também na tua buceta e tu clamou no meu peru Ela fica por cima sentando e quicando Ela fica por cima sentando e quicando Ela fica por cima sentando e quicando Sentando, sentando, sentando e quicando Aí eu mandei pra tu O Riquel me mandou pra tu Amor I love you Amor I love you Amor I love you Amor I love you Também na tua bucita E tu clamando o meu peru Amor I love you Também na tua bucita E tu clamando o meu peru Ela fica por cima Sentando e quicando Sentando e sentando e quicando Aí eu mandei pra tu O Riquel me mandou pra tu Ela fica por cima sentando e quicando Sentando e sentando e quicando Aí eu mandei pra tu, o Riquel me mandou pra tu Amor, I love you, amor, I love you Gamei na tua buceta e tu clamou no meu peru Ela fica por cima sentando e quicando, sentando, sentando, sentando e quicando Aí eu mandei pra tu, o Riquel me mandou pra tu Ela fica por cima sentando e quicando, sentando, sentando, sentando e quicando Aí eu mandei pra tu, o Riquel me mandou pra tu Amor, I love you, amor, I love you Gamei na tua buceta e tu clamou no meu peru